Antes de você falar, escuta o que eu vou dizer Tá difícil segurar Eu não consigo entender Eu já tentei disfarçar Eu já tentei esconder O foda é que essa noite Eu pensei tanto em você Foi foda E ela sentando quase que um negu indóida Me viciou que parecia até droga Olha eu aqui perdido nessa gostosa Foi foda Foi foda E ela sentando quase que um negu indóida Me viciou que parecia até droga Olha eu aqui perdido nessa gostosa Foi foda Foi foda Música nova É o da da boladão Mais ou menos assim ó Antes de você falar Escuta o que eu vou dizer Tá difícil segurar Eu não consigo entender Eu já tentei disfarçar Que parecia até droga Olha eu aqui perdido nessa gostosa Foi foda Foi foda Foi foda Eu já tentei disfarçar Ah